Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Cíntia Brunetta, conselheira do CNMP e presidente da Comissão de Defesa da Propriedade Administrativa. Você está no Integridade em Foco, o podcast que coloca a defesa da ética e da propriedade em seu devido lugar, como compromisso colaborativo de toda a sociedade. Lembrando que estamos em vídeo, em áudio, nos canais oficiais do CNMP, YouTube principalmente, e nas principais plataformas digitais. A proposta do Integridade em Foco é discutir a defesa da propriedade administrativa, da propriedade em geral, em todas as suas facetas. Vamos falar aqui, vamos passear por estratégias institucionais e individuais nessa defesa, por inovações legislativas, por decisões judiciais e por boas práticas. Este é o terceiro episódio da série inaugural do podcast, que é o papel do sistema de justiça, na verdade, o papel dos atores do sistema de justiça na defesa da integridade. O primeiro episódio foi a perspectiva do Ministério Público Brasileiro, o segundo episódio foi a perspectiva do Judiciário e aqui nós vamos falar da perspectiva da advocacia. Queria, então, dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. A doutora Mariana Monte Negro, que é procuradora da Fazenda Nacional e tem uma atuação na perspectiva de programas de integridade, compliance, governança dentro da administração pública federal. E temos também o doutor Pedro Veloso, que, vamos dizer assim, tem uma advocacia, um advogado tradicional mais clássico, né? Que é o que nós aprendemos nas escolas de direito e também é um grande professor que vai trazer essa visão, tanto da advocacia clássica, como claro, da academia e das suas reflexões. Muito obrigada pela presença de vocês. Bem, queria iniciar agradecendo o convite. Agradecer na figura aqui da doutora Cíntia, que, para falar de integridade, é uma verdadeira honra, porque eu gosto do tema, eu tenho estudado o tema já tem um tempo e eu tenho experiências desde o começo aqui na administração pública com a criação da política de governança pública, com a implementação de programas de integridade. Então, é importantíssimo a gente falar sobre esse tema. Acredito que tanto a iniciativa pública como privada, principalmente as advocacias, né? Pública ou privada, tem um papel super relevante dentro desse ecossistema de integridade. Obrigada por vir aqui hoje. Bom, eu agradeço o convite, doutora Cíntia. Louvo esse programa aqui. Eu acho que é uma forma de comunicar com a população e eu acho que isso, hoje em dia, a população entender melhor um conceito como esse é algo realmente que faz a diferença. Então, eu parabenizo aqui. Eu acho que realmente é uma iniciativa muito louvável. E agradeço pelo convite. Sei que a minha colega, doutora Mariana, é uma especialista no tema. Eu vou apresentar aqui a perspectiva, as várias frentes que a advocacia privada lida com esse fenômeno. Espero poder contribuir com o debate. Eu que agradeço a presença, de verdade. Porque é impossível você falar de sistema de justiça e não falar da advocacia, né? E, infelizmente, a gente acaba desconhecendo o papel, especialmente da advocacia privada, na defesa da integridade. E, na verdade, era o que nós estávamos conversando antes. A corrupção, a rigor, não beneficia ninguém. Quer dizer, alguém se beneficia da corrupção, você não teria, né? Mas em termos de sistema, em termos, numa perspectiva sistêmica. E, assim, vou lançar a primeira pergunta. Os senhores têm trajetórias completamente diferentes em termos de formação profissional, de atuação profissional, né? E de infocos. E se tivessem que responder a pergunta, qual o papel, dentro da perspectiva de cada um, da experiência de vida de cada um, qual o papel da advocacia? Que papel a advocacia pode assumir e assume na defesa da integridade? Na defesa da ética, da integridade, tanto dentro da sociedade, quanto na perspectiva de sistema de justiça, quanto na perspectiva de sistema público em geral. Vou começar aqui com a doutora Mariana. Como responderia essa pergunta por sua experiência, assim? Então, é muito interessante a pergunta, porque, realmente, a advocacia é um dos atores principais na formação de um ecossistema de integridade. A gente, quando fala de integridade, a gente está falando aqui na tradução de interesa. Significa que todos estão responsáveis por construir esse ambiente de integridade. Dentro das funções essenciais à justiça, dentro do contexto de justiça, a gente tem as funções, tem o Ministério Público, a gente tem o Judiciário, a gente tem os advogados. E, ali, a gente precisa garantir essa interesa. Em última análise, a advocacia, ela também tem um papel de mudança de cultura. A gente quer, através da integridade, e a integridade falando também como um sistema de integridade, resgatar a confiança da sociedade no poder público. A gente quer entregar valor público. E, para tanto, a gente precisa ter eficiência, a gente precisa observar todos os princípios. E isso só é feito de forma coletiva. Tanto por essas funções, pelas funções do Judiciário, como a gente também, Legislativo, Tribunais de Contas, e, em última análise, também a própria sociedade. A sociedade, quando ela passa a enxergar o papel dela dentro desse conceito de integridade, a gente fala de mudança de cultura. A gente passa a entender que o bem comum, ele precisa ver, em primeiro lugar, do que interesses pessoais, individuais. Então, acredito que a advocacia, dentro desse contexto, é um ator muito relevante. Dentro da minha experiência, tanto na advocacia pública, como passando também por capacitações, por treinamentos, dentro do que é o chamado compliance na iniciativa privada, a gente percebe, realmente, que a gente vem ganhando uma maturidade. Todavia, ainda é preciso a gente evoluir muito, precisamos ainda uniformizar conceitos, talvez. Imagino, eu sei que a sua experiência também faz voltar o olhar para as instituições públicas, internamente torná-las íntegras, ou mantê-las íntegras. Perfeito. E essa, mais uma vez, trazendo o conceito de interesa, muitas vezes existem ciros, situações que são tratadas de formas individualizadas por cada organização. Até mesmo dentro, por exemplo, da advocacia pública, a gente tem várias unidades, várias, inclusive, a gente chama das carreiras da advocacia pública, que tem uma série de boas práticas que ficam guardadas ali, dentro daquele órgão, daquela unidade. E que pode ser, muitas vezes, se bem compartilhada, a gente pode fazer entregas muito mais efetivas para a sociedade. Então, eu acho que a integridade, no sentido de sistema, de criação de responsabilidades, para a gente ter uma entrega efetiva para mudar cultura, ela precisa estar coesa e coerente. E talvez por isso que os programas de integridade sejam tão importantes, para a gente gerar essa coesão e essa coerência na entrega. Sim. E aí, vamos voltar para essa questão. Doutor Pedro Ivo, como falei, tem essa questão da academia, dos seus inscritos, e também da advocacia tradicional. E se fosse responder essa pergunta, como que o advogado se insere dentro da defesa da integridade do sistema de justiça e na sociedade, né? Claro. Acho que a doutora Mariana já introduziu, de uma forma geral, muito bem colocada, mas eu vou falar, assim, tão mais específico. Sim. A gente costuma ver o advogado com aquela figura arquetípica, né? Estávamos conversando sobre isso, né? É, que é uma profissão muito antiga, que todo mundo tem uma representação do advogado como aquele que geralmente está no polo do réu, do arguído, do requerido. Essa é a visão mais tradicional. Mas esse campo da integridade é um campo em que o advogado tem diversos papéis. Eu vou começar por um papel que é muito claro para mim, porque eu vi isso nascer, digamos, esse mercado, no bom sentido da palavra, nascer dentro da advocacia, que é o papel daquele advogado que vai estruturar programas de integridade dentro de companhias, de empresas, que vai dar pareceres, que vai aconselhar gestores, né? E que vai, portanto, contribuir de uma forma muito cooperativa com o que a doutora Mariana falou com essa cultura de integridade. Esse talvez seja o maior campo, né? Existe também, e aí indo para o campo do contencioso, aquele advogado que vai tratar disso, por exemplo, defendendo uma empresa numa concorrência, apontando que a outra empresa não segue um parâmetro, e também de uma forma muito cooperativa, né? E fiscalizando a administração pública nisso, né? Às vezes dentro do terceiro setor, né? E fiscalizando a administração pública. Às vezes dentro da política, como advogado no campo eleitoral, apontando também alguma coisa de um adversário. Então o advogado, nesse ponto, ele atua de uma forma bem complementar aos órgãos. E tem, naturalmente, também a defesa, que é um papel muito importante, e não menos importante, a defesa daquela pessoa que está sendo apontada como ímproba, né? Que é, talvez, quando a gente fala de advocacia na defesa da propriedade, se pensa só nesse papel. Mas é um papel bem diversificado. E esse é o papel que é fundamental, porque existem várias iniciativas, geralmente a pessoa que está numa situação sendo questionada por algum ato. São diversos órgãos, ao mesmo tempo, você tem a Controlaria Geral da União, você tem o Tribunal de Contas da União. Falando aqui no âmbito da União, né? Você tem, se for uma questão envolvendo licitação, cartão, você vai ter o CAD, você vai ter o próprio judiciário com o Ministério Público, e dentro do judiciário você vai ter ação penal, cível. Então é uma avalanche, né? Contra a pessoa, e obviamente o papel da advogada é muito importante. Acha que essas, com as recentes, entre aspas, depois que a gente fica velho, tudo que é de uns 20 anos para cá é recente, né? Depois dessas recentes mudanças da justiça negocial no âmbito penal, e de improbidade, né? Hoje em dia a gente fala dos acordos de alieniência, a NPC, a NPP, e acha que essa figura do advogado, na perspectiva contenciosa, que antigamente era uma defesa em juízo, e agora eu imagino que ele passa a assistir seu representado nessas negociações que envolvem muitas vezes a construção de programas de governança, ou de compliance. Acha que houve uma mudança, de fato? É uma percepção errada minha, e isso ainda está muito dividido? Não, houve uma grande mudança. Sobretudo, os acordos de não persecução, eles ocasionaram uma diminuição drástica no número de processos, e modificaram o foco de grande número de defesas de advogados, uma vez que aqueles casos que são menos complexos tendem a se encaixar dentro dos parâmetros de um acordo de não persecução penal, por exemplo. O acordo de não persecução civil é mais recente, então ele ainda está, eu acho que ainda não teve esse impacto todo. Mas eu acho que isso foi muito positivo, porque despenaliza e deixa, quer dizer, o foco do judiciário, do Ministério Público, para casos complexos. E isso, naturalmente, para o advogado, especificamente, ele tem que se capacitar para a questão do acordo. Então, isso, de certa forma, tirou o advogado um pouco da zona de conforto, porque, tradicionalmente, é a forma de advogar o contencioso criminal. Mas eu acho que é uma mudança, sim, positiva, e não tem sido ruim para a advocacia. Elas têm que só se adaptar. No episódio anterior, que a gente falava sobre o judiciário, uma coisa que surgiu muito é como os juízes ingressam sem estar preparados para os desafios que vão enfrentar. Inclusive nessa questão, a gente conversando, por exemplo, numa ação de improbidade ou numa ação penal, os juízes precisam enfrentar e julgar ações. Ações de gestores, seja públicos, sejam privados, julgar questões orçamentárias e financeiras. E, no final das contas, não há um treinamento. Daí essa é a pergunta aí para vocês. Eu entendo a trajetória, mas sei, olhando para os dois e para a história, eu sei que houve muito, muita autoinstrução. Os dois precisaram buscar, precisaram estudar para além da faculdade, é claro. Como a gente estava conversando antes, a gente está falando aqui de programas de integridade, compliance e governança, e eu, pelo menos, não conheço uma faculdade que tenha isso como uma disciplina obrigatória, embora seja um tema do foco e não apenas o foco do podcast. Dentro da trajetória da experiência, como foi esse processo e como esse processo poderia se tornar mais simples para os que estão vindo. Não necessidade de autoinstrução dessa forma, por exemplo, na perspectiva do poder público e na perspectiva da OAB. Você faz um concurso, você faz um exame da ordem, mas que os concursos não preveem essas mudanças. A gente está falando muito do direito clássico nessas questões. Mesmo os concursos da magistratura, não tem, não é formação, não é uma formação obrigatória nos cursos de formação inicial, continuada, no Ministério Público, tampouco, e depende muito de pessoas. Como é que enxeram a questão das próprias trajetórias e de uma mudança, de como a gente lida com isso para não ser o advogado A, B e C que tem essa postura e essa perspectiva? Nossa, vários insights aqui vocês falaram e eu queria trazer aqui, pontuar duas coisas. Eu tive a oportunidade de escrever um guia sobre governança pública quando do... publicação do decreto 9203, que é um decreto que institui a política de governança pública do Poder Executivo Federal e eu fiz uma entrevista na época com a assessoria jurídica da advocacia pública da União e a gente trouxe uma perspectiva dentro da integridade porque a primeira vez que foi criada a obrigatoriedade no Poder Executivo da administração pública direta ao TAC Fundacional e implementar o programa de integridade foi através desse decreto e a gente chegou à conclusão da importância da assessoria jurídica mudar uma perspectiva de não ser somente legalista, de não agir somente a posteriori. Então, a assessoria jurídica ela precisa estar muito próxima do gestor. Dentro da advocacia pública a gente tem, obviamente, a possibilidade de atuar no contencioso, no consultivo, na recuperação de dívidas. A advocacia pública da União ela vem se estabelecendo com várias iniciativas de estratégia. Por exemplo, a gente tem lá um grupo de atuação proativa que ganhou, inclusive, da PGU, que é a Procuradoria Geral da União e ganhou o Inovare por conta das ações proativas na atuação judicial de defesa da probidade, enfim, e de recuperação de ativos. E a gente tem uma necessidade de reestruturar e de ter uma formação multidisciplinar em relação aos novos advogados. A gente tem falado muito que os advogados públicos e privados precisam ter uma formação. Seria muito interessante que a academia trouxesse isso pra dentro da própria formação na graduação, talvez, ali. Quem sabe, até mesmo, pra gente falar de ética e integridade, na própria educação infantil, na educação primária, a gente falar de ética, a Defensoria Pública da União recentemente firmou parcerias de educação, tem feito um trabalho na educação de escola pública muito interessante pra falar de ética. E a gente traz essa perspectiva pra formação do advogado, que a gente não costuma tradicionalmente ter, por exemplo, gestão, nada sobre gestão pública e políticas públicas dentro da academia. Eu confesso que nesse ponto eu lidei com algumas demandas estruturais ao longo da minha carreira. e numa delas específicas, que foi a minha primeira, foi antes da mudança do CPC, eu dei um despacho, vou falar aqui porque é uma forma pública, e eu disse o seguinte, olha, não me importa se os procuradores judiciais vão estar, porque eu não quero ouvi-los falar na audiência, eu quero ouvir os gestores. E isso, porque a gente estava falando de uma estruturação de política pública, no caso, era do Sistema Único de Saúde. e isso de você chegar de uma juíza, bem, como é público, acho que prescreveu, qualquer coisa. Isso aí? Se eu fiz, se eu mandei, tirei a defesa técnica aí, acho que isso aí não é típico. Então pronto, já que qualquer coisa eu tenho advogado aqui. Atípico. Por causa disso, quando você fala, você vê, eu olhava e dizia assim, os procuradores, eles vão falar sobre gestão pública em juízo se a gente está querendo trabalhar para uma questão negocial. E isso, e essa mudança, essa preocupação de, olha, você ser advogado público não é você saber defender o poder público, mas é você compreender o poder público. Perfeito. E essa compreensão do papel do advogado público, que a gente tem trazido muito fortemente é de tem forma consensuais de evitar litígios e a forma habilidades, você falou aqui da habilidade de fazer acordos e você traz uma série de outras perspectivas multidisciplinares que, obviamente, cada um vai buscar. A gente buscou na nossa vida prática, eu busquei muito. Eu tive o incentivo do meu órgão, é tanto que a gente capacitou, eu tive a oportunidade de ser diretora do Centro de Autos Estudos da Procuradoria da Fazenda Nacional e a gente capacitou quase todos os gestores que eram advogados em gestão. Eram gestores, porque eles eram advogados gestores, tinham que gerir aquela unidade que eles trabalhavam em gestão pública. Então, a gente passou a ter um olhar estratégico e esse olhar estratégico inclusive fez parte da minha busca no mestrado por fazer essa avaliação dos resultados para dentro do órgão. Recentemente, aí eu posso trazer minha experiência de pouco, agora um mês, nós capacitamos 530 advogados públicos que chegaram agora na advocacia pública num curso de formação robusto que vinha, a grande parte da matéria é relacionada à gestão de riscos, inovação, a gente trouxe conceitos de linguagem simples, a gente trouxe várias situações que eles não aprenderam na faculdade, porque o conhecimento jurídico ele já tem. E a gente quer preparar e tem um aspecto muito importante que a gente trouxe nessa formação, foi que a gente trouxe o cliente no desafio que a gente criou para trazer um problema e a gente dividiu em equipes aqueles novos advogados que tinham que trazer uma solução jurídica no final e apresentar as equipes que apresentassem soluções jurídicas mais adequadas e a gente pedia para que não fosse legalista, tão legalista, que saísse um pouco da caixa, que trouxesse soluções inovadoras, ganhava um prêmio, que a gente trouxe ali em perspectiva de bolsas, de estudo. Então a gente está incentivando essa mudança. Quem é meu cliente? Porque o advogado público tem um cliente assim como o advogado privado, que é o poder público mais do que isso, é a sociedade. o nosso cliente é a sociedade e a gente precisa ter essa linguagem simples, a gente tem que ter efetividade nas entregas e é uma mudança de perspectiva. Sim, é verdade. E na advocacia privada? Acha que tem alguma coisa estruturada, como parece que na advocacia pública tem essa... Como que enxerga essa questão da melhor configuração da advocacia nessa defesa da integridade, doutor? O mais importante nesse campo é uma interdisciplinariedade. Não é uma especialização tão acentuada, pelo menos assim que eu penso. Sobretudo porque a forma pela qual o Estado vai atuar ela vai ser plural. quer dizer, como eu falei logo no início, vai ter uma atuação contenciosa cível, potencial, uma contenciosa penal, processo administrativo de responsabilização, por exemplo, no caso de empresas que estão envolvidas com... que estão sendo acusadas de algum ato de corrupção. Se houver algum questionamento de verba pública, Tribunal de Contas da União, CGU, então, é uma complexidade grande. Eu acho que o sistema ele precisa até ficar um pouco mais funcional, simplificar, unificação de balcões, isso é um tema que eu acho que merece reflexão. Mas até lá, o advogado ele vai ter que ter uma noção de processo civil, de processo penal, de direito administrativo sancionador, e desses microsistemas, que cada um é um microsistema. Então, o que eu tenho conduzido aí ao longo da... no meu escritório, ao longo desse tempo, é ter um foco multidisciplinar. Então, saber, por exemplo, que uma determinada estratégia de defesa pode ter um impacto no âmbito administrativo sancionador de responsabilização pela lei de corrupção. Uma solução no âmbito do Tribunal de Contas da União pode não se estender a outro órgão, o Ministério Público é autônomo. uma solução na CGU sem que o TCU tenha se manifestado, isso pode não ser tão bom para a empresa. Então, são perspectivas que tem que ter uma visão macro, tem que entender como é que o Estado lida com as empresas nesse âmbito. Então, falando desse campo específico de defesa de empresa, por exemplo, eu acho que é uma multidisciplinar, tem que ser interdisciplinar, tem que ter uma visão macro e tem que entender essa relação entre Estado e empresa. Entendi. Então, acha, por exemplo, que o Judiciário funcionaria como uma espécie de instância de governança? A advocacia deveria olhar, olha para o Judiciário para melhor guiar ou o Judiciário ou o TCU, seja, os órgãos de controle de forma mais ampla para guiar uma atuação mais eficiente, principalmente nesse ramo empresarial? Falando, por exemplo, do ramo empresarial, eu acho que em primeiro lugar o advogado ele tem que entender o funcionamento interno da empresa e o que pode ser arriscado para a empresa, para a própria existência, para o funcionamento da empresa. E eu até concordo com a doutora Mariana antes aqui da gravação que ela mencionou que hoje em dia isso é uma questão funcional, propriamente dita. a integridade ela não é só um apetrecho, algo que se apresente para que possa fazer licitação, a integridade ela é um fundamento de sobrevivência da empresa, porque uma falha de integridade em algum nível da empresa pode ter feito catastrófico. Então, penso que tem que olhar sempre pelo principal ângulo e tomar cuidado para que as eventuais soluções não resolvam de um lado e descubram do outro. O judiciário a gente sabe que ele tem a última palavra, então não adianta também, estou falando aqui hipoteticamente, tentar solucionar um caso num órgão que tem como a CGU, por exemplo, e não solucionar o judiciário. A empresa talvez não... O ideal é que tenha essa visão macro e consiga unir e é difícil, porque o sistema é complexo. E era o que eu ia perguntar agora, sabe? Porque os sistemas de justiça, claro, eles são... Mas, em regra, nós temos dentro do sistema de justiça dois órgãos de controle, o judiciário e o ministério público, que ambos têm que lidar nisso. E sei que, muitas vezes, isso é complexo. Acha que uma solução, de repente, seria... É através de políticas... Por exemplo, vou dar um exemplo. aqui no CNMP está sendo discutido o acordo de não perseguição civil. Eu sou a relatora e o procedimento para esse acordo de uma forma que gere uma previsibilidade, estabilidade e com uma perspectiva também da advocacia, né? Porque a gente aqui não está falando de uma justiça negocial que é politiva, é negocial. E a previsibilidade, a segurança disso, procedimentos, são importantes. e acha que uma saída para melhor comunicação, melhor interlocução no sistema de justiça seria através dessas políticas, principalmente o CNJ, CNMP, que tem a composição plural, né? Como é que vem essa questão dos conselhos para colaborar com essa defesa de integridade articulada com a advocacia, que seria a pergunta, assim, para a gente concluir o episódio. Então, acho que os conselhos também são autores importantes nesse ecossistema, na medida em que tem recomendações, conseguem estabelecer uma governança dentro da sua atuação e trazendo transparência e segurança jurídica para quem vai atuar. Eu acho que, mais uma vez, a integridade, eu vejo, ela sempre, ela não pode ser dissociada da governança, da boa governança. Todos os órgãos, seja do poder executivo, do judiciário, do legislativo, passam pela revisitação e a análise do que de fato é a sua governança. Quanto mais transparência, mecanismos a gente tem, a gente fala liderança, estratégia e controle, a gente tem de forma clara e a gente passa essa comunicação, a gente passa a também trazer essa segurança jurídica, esse ambiente mais íntegro. Eu creio que, através dessas recomendações, resoluções, a gente acaba, os órgãos e também toda a sociedade, eu estou incluindo aí os advogados, a entender melhor o funcionamento da coisa, dar mais transparência. Por isso que, seja na iniciativa privada, através do conhecimento da empresa, a empresa, quando ela tem uma estrutura robusta de governança, tende a ser tudo, os controles conseguem ser muito mais rápidos. Eu digo até que um programa bom de integridade funciona assim como um sistema de freios de um carro, sei lá, de corrida ali, que quando precisa fazer uma curva ali mais acentuada, ele vai funcionar. Então, isso tudo são mecanismos dentro da própria governança. Quando a gente fala de programas, de sistemas, de microsistemas, a gente está falando desse mecanismo dentro dessa governança. Então, só que eu costumo dizer o seguinte, tem uma frase que eu gosto demais, que é de Peter Drucker, e ele fala assim, a cultura devora a estratégia no café da manhã. Se a gente não trabalhar cultura, a gente vai ter resistência interna, porque qualquer mudança, ela tende a, naturalmente, ter resistência. Tu falou até aqui daquela tradicional frase, aqui sempre foi assim. E a gente que está querendo trazer questões importantes, inovadoras, e necessárias para a existência dos órgãos. Porque, Cintia, eu tive a oportunidade de trabalhar em programas de integridade com gestão de riscos, que para quem é advogado não é tão simples. É verdade. Então, assim, um dos riscos mapeados, aí eu trago para a própria advocacia, isso serve para todas as funções essenciais da justiça, é a própria ameaça às competências e às prerrogativas dos membros. Essas ameaças podem impactar de forma estruturante na existência dos órgãos, que são extremamente importantes para o nosso sistema de justiça, do nosso Estado democrático de direito, para toda a sociedade. Então, é um risco importante que a gente tem que trazer para dentro dessas questões de programa de integridade e especificar o que é que é risco que os advogados passam. Porque, muitas vezes, a gente tem a tendência a pegar um programa de integridade ali de prateleira e replicar alguns riscos, que são os mais tradicionais, conflitos de interesses, nepotismo e tal. Mas quais são os nossos riscos? Então, sempre essa autoavaliação e a necessidade de você adaptar esses mecanismos que vêm de governança, vêm da governança, que é a entrega do valor público, para a realidade de cada órgão. Então, eu acho que os conselhos precisam fazer essa reflexão. Qual é o seu papel? Qual é a sua missão? Quais são os riscos necessários, existentes naqueles processos de trabalho, para que a gente possa trabalhar na mitigação deles, porque assim todo mundo ganha, né? É a sua percepção também, doutor? Sem dúvida. Penso que os conselhos, eles foram criados até, constitucionalmente, para uma determinada função, mas eles têm, de uma forma extraordinária, para outra função para a qual eles não foram criados, eles têm executado muito bem, que é essa função meio regulamentar no âmbito judiciário, no âmbito do Ministério Público. E é interessante que o incremento de tecnologia, com o incremento de, enfim, de novos institutos, tem tido um pouco de regulação, necessidade de regulação dentro do judiciário, né? Então, eu acho que o papel, sobretudo, do Conselho Nacional do Ministério Público, regulando, falo aqui alguns exemplos, o procedimento de investigação criminal, a própria ANPP nasceu no CNMP, né? E o papel do CNJ também regulando toda essa interface tecnológica, com esses sistemas. Eu acho que isso é bem relevante. Dentro do nosso tema, eu sei que já está acabando, eu vou falar. Não, se preocupe. Dentro do nosso tema aqui, eu penso que é fundamental um detalhamento, talvez, justamente desses institutos novos como o Acordo de Não Persecução Cível. Eu acho que para uniformizar a linguagem, uniformizar o léxico e dar mais previsibilidade, diminuir um pouco. Eu sei que todo promotor tem independência funcional, todo procurador, mas se houver um pouco de regulamentação aí, acho que é bom para todo mundo. Muito obrigada, doutor Pedro Ivo, doutora Mariana. Foi um grande prazer. A gente teria conversado por muito mais. Agradeço demais a disponibilidade e o tempo de estar aqui. E com esse episódio, nós estamos fechando a primeira série do podcast, que é exatamente Sistema de Justiça na Defesa da Integridade. Eu queria deixá-los à vontade para sugerirem temas, agradecer a participação mesmo e você que nos assiste e ouve, também pode e deve participar do Integridade em Foco, sugerindo convidados, temas a serem abordados, perguntas, enfim. Os nossos próximos três episódios vão constituir numa nova série, porque nós vamos entrar agora numa etapa de lidar com os órgãos de controle de fora do sistema de justiça estrito senso, digamos assim. E os próximos três episódios vão ser voltados, vão ser dedicados ao Tribunal de Contas da União. Bem, o Integridade em Foco fica por aqui. Para ouvir essa e os outros episódios do podcast, basta acessar o canal oficial do SNMP no YouTube e também as plataformas digitais mais populares. A gente se encontra no próximo programa para continuar a discussão sobre a defesa da integridade. Espero vocês lá. e aí Legenda Adriana Zanotto